E aí gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Diarista E hoje eu tô aqui na minha cozinha para falar de um assunto polêmico A alimentação está incluso ou não no dia da faxina? Você leva a sua refeição? Não? Tá incluso? Não tá? Bom, eu levo. E quer saber por que eu levo a minha refeição? Bom, acompanha esse vídeo até o final porque eu vou te ensinar tudo sobre barbitas Você ainda não se inscreveu na semana da limpeza do O Diarista? Se inscreva minha amiga e vamos facilitar a limpeza Ó, essa semana vai acontecer dos dias 21 a 27 de setembro e vai ser completamente gratuita, tá? Serão aulas ao vivo, cômodo por cômodo durante essa semana Onde eu vou ensinar todas as minhas técnicas de limpeza Quer economizar produto? Quer fazer uma limpeza mais eficiente? Quer fazer uma limpeza mais rápida? Quer agregar valor na sua faxina? Então, não deixe de se inscrever na semana da limpeza do O Diarista Gente, gratuitamente, tá bom? Só clicar no link, abrir a página, cadastrar ali o seu e-mail e pronto Só aguardar que você vai receber o link de acesso das aulas no seu e-mail, tá bom? Tô te esperando, viu? Na semana da limpeza, tá? Até mais Gente, é o seguinte, como que começou essa história de levar marmitas? Antigamente eu deixava isso sob a responsabilidade do cliente de fornecer toda a alimentação Só que eu passava alguns perrengues, né? Às vezes a quantidade de comida não era o suficiente Às vezes demorava muito pra sair o almoço, eu ficava morto de fome E aí eu pensei, mano, eu tenho que resolver essa parada, não tá legal Muitas vezes o cliente não fazia comida em casa Ele também ficava assim, meio sem saber o que fazer Tipo, poxa, a gente não faz comida em casa, eu tenho como que eu vou arrumar comida? Eu compro uma marmita? Eu vejo o que tem aqui no armário? Aí muitas vezes eu chegava e a pessoa não estava preparada pra fazer comida Aí ia lá, o lugar tem isso, tem isso aqui, se vira Não era uma situação legal Até que um dia eu entrei na academia e aí fui nutricionista e ele me recomendou uma dieta E aí eu comecei a fazer marmitas e levar a minha marmita para as faxinas Gente, isso foi incrível Porque eu me libertei de ter que comer qualquer coisa que o cliente oferecia em qualquer quantidade E eu libertei o cliente de ter esse compromisso em me fornecer a alimentação E aí esse tipo de coisa eu agreguei no meu perfil de limpeza Então quando eu mando meu texto para o cliente falando de como funciona o meu perfil Lá eu coloco, já está incluso nesse valor a alimentação Bom, e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a minha dieta Agora eu já não uso mais balança, porque eu já estou com tudo memorizado Mas antes eu pesava certinho, gente Tantas gramas de carboidrato, tantas gramas de proteína E tantas gramas de legumes e verduras, tá certo? Então eu vou apresentar para vocês qual vai ser o cardápio da semana Geralmente eu faço a mesma comida As pessoas falam, ah Humberto, mas você não enjoa? Eu falo, gente, se você fizer uma comida caprichada, com amor, com dedicação Ela vai ficar gostosa Então todo dia você vai comer uma comida gostosa Agora se você faz de qualquer jeito, você vai enjoar Porque você vai estar comendo uma comida ruim Então hoje eu vou explicar para vocês quais serão os ingredientes e como que eu vou fazer Gente, seguinte O carboidrato vai ser um purê de batata doce A proteína vai ser frango desfiado ao molho E a verdura ou o legume vai ser brócolis e couve frango Bom, bora montar essas novidas? Vem comigo Música 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 E agora eu vou fritar a cebola na panela de pressão Olha só Eu gosto assim, ó Bem, bem douradinho mesmo Eu vou colocar o frango picadinho aqui dentro E por que eu estou fazendo na pressão, né? Porque depois eu vou desfiar ele na própria panela de pressão Vou ensinar a vocês E agora eu vou fritar esse frango Vou dar uma boa fritada nele Nesse alho Cebola E óleo Vou dar uma boa fritada e depois eu vou colocar na pressão Sem alho Música Música E aí gente, enquanto a comida vai cozinhando Eu já vou adiantando a louça E pra quando chegar no final Aquela pirra de louça Então conforme a comida vai cozinhando Eu já vou adiantando a louça Música Música Gente, agora que eu dei uma fritada em volta do frango Olha só Eu dei uma boa fritadinha nele Por que? Dá um gostinho bem mais gostoso Agora que eu já fiz isso O que eu vou fazer? Eu não vou adicionar água Vou deixar ele uns 10, 15 minutinhos na pressão Música 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 Gente, a hora de preparar o purê de batata doce Ele está com casca Por que ele está com casca? Para aproveitar a fibra da casca O que eu fiz? A primeira coisa foi dourar Um bacon Ó E agora é o seguinte Vamos lá Vou colocar aqui o purêzinho Música Humberto, essa marmita vai dar pra semana? Sim gente É o equivalente para a semana Duas refeições Almoço e janta Ou para duas semanas de trabalho Vai dar um total de 10 marmitas Bom Agora o que eu vou fazer? Vou colocar Manteiga Ó Vou colocar metade Do que está aqui Isso daqui dá todo um tchan No purê Só com a tempinha Tirar para a geladeira Vamos mexer este purê na manteiga Bom, o que mais que eu vou colocar aqui, gente? Para dar aquele ponto de purê bem cremoso Leite Tá? Eu vou colocar aqui o leite integral mesmo Se eu conseguir Abrir Por que eu estou conseguindo abrir, gente? Aí, foi Quanto de leite? Gente, eu vou fazendo no molho Eu coloco aqui uns 200 ml e vou mexendo Ó Bastante leite Que é o leite que vai dar aquela cremosidade, gente O sal eu já coloquei no momento De cozinhar A matata do céu E agora vem aquele movimento sexy Que é o quê? E mexe, gente Mexe, 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 mexe Enquanto isso o franguinho Está aqui na pressão Ó Vai dar aquele ponto de purê Então tem que mexer bastante No leite Hum Já está subindo um cheirinho maravilhoso Ó É esse ponto aqui que eu queria mesmo Eu não vou colocar mais leite Porque é o ponto que eu quero, gente É esse ponto aqui mesmo É isso aí Então agora eu vou mexer aqui Mais ou menos uns 5 minutinhos Para que a batata ela cozinhe mais um pouco E fique com aquele purê bem cremoso E aí eu vou finalizar Colocando isso daqui, gente Que é creme de ricota É um modo de fazer esse purê mais light Digamos assim, né Em vez de colocar o requeijão A gente substitui o requeijão ou creme de leite O creme de ricota Que é mais saudável Mas eu vou colocar ele só na hora de finalizar Então, vou mexer aqui Gente, agora para finalizar o purê Vamos colocar o que aqui Creme de ricota Para deixar ele bem cremoso Vai dar bom esse purê, hein No ponto que eu queria, gente Pronto, purêzinho finalizado Agora vamos desfiar o frango Gente, depois de 10 minutinhos Olha só a quantidade de água Que esse frango soltou E lembra que eu coloquei zero água Mas por que eu deixei ele na pressão? Para ele ficar assim, ó Desmanchando com facilidade Porque agora como que eu vou desfiar ele? Eu vou escorrer essa água E não vou jogar fora Porque essa água Esse caldo é muito saboroso Só que eu vou escorrer Para deixar só a carne Para eu balançar a panela de pressão E desfiar Quer ver? Bom, agora chegou a hora, gente O que eu vou fazer? Eu vou fechar Olha como é que está o frango Antes Agora eu vou chacoalhar Eu sempre coloco um pano de prato Porque costuma sair uma aguinha daqui Então quando se proteger Eu pego um pano de prato Dobro ele Faço isso E agora é a hora Que você chama o seu marido Você chama o seu filho Ou você mesmo Se for uma pessoa forte E, ó Chacoalha Vamos ver como é que ficou Tcharam Aí, gente Que legal Facilita bastante Nossa vida Ficou uns pedacinhos ainda E o que você pode fazer? Mexe E aí Balança mais um pouco Vamos lá Tem gente que desfia no mixer Tem gente que desfia na batedeira Bom Eu não quero sujar nem mixer Nem batedeira Então Pousa o braço mesmo Aí, ó Olha aí, gente Show de bola, né? Se quiser desfiar mais ainda Aí termina no garfo Se for em algum aparelho Mas pra mim Isso aqui já tá Ótimo Agora eu volto Pro fogo Volta aquele caldinho Sabe aquele caldinho, gente? Ele volta Isso E agora vem os temperos Eu vou colocar aqui Tomate Pimentão Milho verde E Cheiro verde Cebolinha Salsinha E um tempero que é bem bom pro frango, gente Curry Bem boa Agora o que que eu vou fazer? Mexer tudo Colocar na pressão de novo Mais uns Dez minutinhos E aí tá finalizado o nosso frango Gente, frango finalizado Vamos ver como é que ficou Olha só Bem desfiadinho Coloquei uma cúrcuma Pra dar essa corzinha amarela E olha só Ele não ficou aguado Ficou super cremoso também Olha isso, gente Que delícia Então agora Bora montar as marmitas? Gente, hora de montar então E aqui nós temos o carboidrato Que é o que? Purezinho de batata Ó Bom Antes eu pesava Como agora eu já estou craque em marmitas Eu já começo a fazer Tudo no olho Então eu faço aqui, ó Camadinha de purê Aí agora em cima desse purê Aí o franguinho Ó Aí o franguinho E aqui do ladinho Os legumes Ó Vou colocar aqui um brócolis E Couve-flor Pronto Agora é só montar uma por uma E depois congelar Ah, uma coisa importante Esse plástico que eu estou utilizando É um que pode ir no micro-ondas Ok? O mais recomendado São vidros Então Se você tem aqueles de vidro Melhor ainda Se não Use aquele Que pode ir no micro-ondas Vidas finalizadas Olha só que belezura Olha aqui gente Tudo bem certinho Ó Carboidrato Proteína Legumes E agora É só eu tampar E colocar no freezer Mas essa marmitas Ela não está completa O que está faltando Para ela ficar completa Salada E fruta Então eu levo Duas marmitas Uma com a comida E uma segunda Com salada E fruta E aí sim A sua alimentação Ela está 100% Saudável E completa Fechou? Então é isso gente Muito obrigado Esse foi mais um vídeo Do Um Diarista E aí Deixe nos comentários Você gostou da ideia De levar a marmita Para o trabalho? Sim ou não? Eu gostei E não abro mão De levar a minha marmita Aí eu como a quantidade Que eu quero A hora que eu quiser Beleza? Gente Então é isso aí Curte, compartilhe Comenta E até o próximo vídeo Tchau